Bom dia galera, gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje são exatamente... Você trouxe o celular? Vê que horas são? 8h37 8h37 e eu estou indo para a BU, né, que é o salão que eu vou em cascavel Porque, gente, no vestido de hoje eu vou cortar o meu cabelo, exatamente Meu cabelo tá enorme, entendeu, já vai fazer um ano que eu cortei ele, se não me engano Eu postei, tem um vídeo aqui no canal da última vez que eu cortei meu cabelo E acho que foi em junho, é, vai fazer um ano ainda, faltou alguns dias para fazer um ano Mas daí, meu cabelo cresce muito rápido, então eu cansei dele ter esse tamanho Então eu vim para lavar, eu vou secar, eu vim para tudo, então eu vou cortar mesmo Não vou cortar, não sei, na verdade, porque eu vou cortar, eu vou vestir lá na hora Acho que eu não vou cortar muito curto, mas vou tirar um bom comprimento dele Mas enfim, gente, estou a caminho de lá, vou passar a buscar a Helô, porque a Helô vai ser minha cobaia, né Porque ela tem que me ajudar a gravar e tudo mais Eu não consigo sozinha, então quando a gente estiver lá, chega lá, eu mostro mais para vocês, ok É isso, acompanha Gente, já chegamos aqui na bio Olha quem veio aqui comigo, Luizia, mas por causa que eu vou gravar, né Igual eu falei para vocês Sai sim, na verdade, é muito fácil, pra falar a verdade Gente, está friozinho e eu vim assim, a Helô é vir preparada, né Ah, não, trouxe o meu casaco, mas é para o vídeo que eu vou fazer, que eu vou fazer uma transição Gente, olha o tamanho do meu cabelo Que eu não mostrei pra vocês direito Tá pegando? Mostra aí Olha isso É enorme E eu acho que eu vou cortar tipo assim No ombro Tá louca, mulher? Tá exagerando Vou cortar tipo aqui assim Será? Ah, eu acho que sim Faz igual aquela fala que você me mandou Não lembro onde eu cortei ano passado Se foi menos, se foi mais Não, foi bem menos Menos? Eu era louca? Não, calma É, você não cortou tanto Não Não entendi Releve, gente, agora Vamos esperar aqui Deixa só ter uma noção aqui, ó Tá pegando a minha cara, hein? Faz por causa da loucura e não dá pra ver Vamos lá pra você daqui Que eu quero cortar aqui Sobe pra cortar mais do que falta pra cortar Pra não ter como colar, né? Não é verdade Pronto? Não Ela pode cortar ali Lá quando a gente quer que tá fazendo sucesso Dança e dança Mais do menos isso Meu Deus Meu Deus A cara tá linha, menina Vai, se cuida Tirando aí Casaina ! Minha Lui Secagem Vamos lá Essa ajuda E aí Meu Deus Meu Deus Onde Terra Carga Oh 疫 getting Carga Fe Come Ai Be Amém. Amém. Não vai sentir nenhuma falta dele. Do cabelo. Para lavar. É. É. Também ensina o corde. Olha. 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 Caraca. Isso é só peso. É sagrado. Tem cabelo roxo. Tem também. Tem cabelo roxo. Azul. Aí eu platinei ele. Aí cortei de chanel. Aí agora tá no vermelho. Eu achei que eu ia pintar, gente. É. Eu achei que se eu pintasse igual a caixinha no olho, ele ia ficar muito. É delicioso. Parece que é a do meu bairro. A gente manda de ouvir. A gente manda de ouvir. Ouvir. A gente manda de ouvir. Eles eram muito loucura. Foi fechado. Eu não fiz. Corria. Olha. Porque na verdade eles eram os primeiros de infância. Só que daí eles não eram mais meus amigos, né? Na verdade. Eu vim aqui. Eu achei que 24 anos atrás. Pai, o que é pior? Pai? Pai, o que é pior? Já queria dizer que eu acho que hoje, está mais falado e mais comentado. Não, é isso aqui, sabe por quê? Pai. Principalmente por mim. o vídeo social a gente até brincar vai dar para avisar ele podia passar por aí o foguinho que goste é o nosso oi 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 e aí não sei se é mais suave para ter medo de ver se é o Onun oi 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 Olá, meus amores, gente, já cortei o cabelo, já lavei e agora eu tô aqui hidratando. Eu tô muito ansiosa. Gente, eu vi que ele cortou bastante, mas eu não consegui ver como que tá. Você acha que vai ficar bonito? Você acha que vai ficar bonita, amiga? Você tem certeza? Você tá sendo sincera? Você não tá falando só pra me agradar? Tô. Vai embora. Vai embora você. Enfim, gente, agora eu tenho que esperar os minutinhos pra mim... Ai, só pra tudo, mas até pra lavar foi mais fácil. Parece que a minha cabeça tá assim, ó. Parece que nem tem cabelo. Tô exagerando, mas é porque tá muito mais... Que papo é esse aí pro meu lado, cara? Tá de direitinho. Tá careca? Sentindo um pé. Enfim, gente... Era sujeira. É, quando... Cala a boca. Nossa, também. Coitada do Drip. Ela aproveitava um óleo. Tava pra dar um vídeo, acho que ela aproveitava um óleo, gente. Mas é porque era pra mim ter lavado ontem. Mas aí, né, como eu sabia que ia vir aqui no salão hoje, eu falei, não, não vou lavar ontem. Não, pera, não vou lavar hoje. Ah, sei lá, então faz. Mas enfim, gente, quando eu tiver que acreditar, eu mostro mais pra vocês. E quando estiver pronta, então... Ai, eu tô ansiosa, eu tenho que fazer uma transição ainda. Transiosa pra transição. Dois mil anos depois. Galera, eu tô mal. Tô pronta, maravilhosa. Lívia, Luísa. Você gostou do meu caminhão? Muito bonito, muito bonito. Gente, aí eu tô vindo aqui no banheiro pra trocar de roupa e me maquiar pra fazer minha transição, né? Porque assim, eles tão usando o lugar que eu vou fazer minha transição. E agora, Luísa, eu vou pedir com toda a educação. Vocês, moço, depois dá licença aí pra me encamar no meu vídeo, vou falar assim. Mô, isso é incrível. Ai, eu tô bem. Gente, olha, sério, olha esse cabelo. Mostra pra eles aí de costa. Mostra. Calma. Olha isso, gente. Ai, Luísa, que a diferença é que eu sou um sonhão mais leve, livre, já é solta, televisivo, curtir a vida. Puxa muito, se todos nós ficam descartados. Enfim, gente, agora eu vou terminar a transição. E é isso, meus amores. Beijo.